Vocês fizeram séries, filmes, e aí vocês estão trabalhando agora com esse meio novo de dublar jogos. Dá pra ter um tipo de preferênciazinha já? Com o que é mais legal, o que eu me senti melhor, trabalhar... Claro, o importante é ter trabalho, aquelas coisas, mas o que vocês, pra vocês... Eu não vou mentir, não. Mano, eu gosto muito de fazer game. É? Muito, 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 muito. Vocês, pegando um pouco de cada um, pegaram já dublagens com imagens de game? É. Não, eu não peguei nenhuma. Nenhuma, mas tem. Tem, tem, tem. É raro, mas tem. Eu até achei que no Hogwarts ia ter. Mas também achei. Provavelmente pelo Lasolip Sync não foi necessário. E aí tem ou onda sonora, ou nem onda sonora às vezes tem, né? Quando o decoro foi totalmente em cima de áudio. Tá. Mas foi lip sync, assim, foi uma parada bizarra, essa áudio, áudio, áudio. Eu dublei o Star Wars Fallen Order. Eu dublei o Sok. O Sok, aquele cara da arena. Ah, sim, sim, o cara da arena. Quando eu fiz o teste, me mandaram o teste igual o Avatar. Me mandaram o teste com um ator, com um mock-up, com a captação facial, tipo, era dividida a tela. Aí uma câmera, uma telinha, um quadradinho na cara dele, um quadradinho no corpo e um quadradinho no cenário inteiro. Então tudo que ele tava fazendo eu tava vendo. Aí eu falei até pra galera do áudio, falei assim, cara, segura que eu vou fazer igualzinho que ele tá fazendo. Vê se eu vou sair do microfone. Então tudo que ele tava fazendo eu fui fazendo. Aí ficou maneiro pra caramba. A galera pediu pra assistir. Aí eu passei no teste e o pessoal lá de fora falou assim, eu quero assistir ele fazendo. E eu me mexia, fazia todas as coisas. Ah, Jedizinho. Fazia tudo que ele tava fazendo pra poder caber o que ele criou. E o cara era bom pra caraca. O ator era muito bom. Então o cara era uma ferramenta bizarra. Então assim, acontece, foi um caso raro, atípico, né? O cara fazendo mock-up, mas acontece também o dublar cutscene. Trailer também. Por exemplo, eu dirigi o trailer do Multiversos. Então, beleza. Tem labial, tem cique, bonito. Ótimo, você vê lá as coisas, ok. Facilita, né? Olhar as cenas. Facilita, porque você sabe o que? Ele falou, falou e fugiu da pergunta. É... Série, filmes, o que você mais gosta de dublar? O que você mais curtiu? Hoje você tem uma preferência? Você desenvolveu essa preferência? Sim. Eu gosto de tudo, na verdade. Eu sou apaixonado por tudo que eu faço na dublagem. Mas a gente sempre tem um pupilozinho que eu acho que game é. Porque há, tipo, 10, 11 anos atrás, quando eu comecei a dublar, eu falei assim, cara, game é dublado lá fora, então ele vai ser dublado aqui. Um dia vai chegar. Eu nunca tinha dublado game na vida. Aí eu fiz curso de game design, me informei. Eu falei, eu vou esperar isso chegar. Você fez no IMB? Não, eu fui lá no Rio. Aí fiz, 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 fiz. Começou a chegar game, começou a chegar game, começou a chegar game. Aí fui só... Aí o mercado todo veio pra cá, que eles fazem muito mais game do que no Rio. Aí eu falei com a galera daqui, gente, eu amo game. Pode me colocar pra fazer o que quiser, que eu dropo aí e faço game com vocês. Legal, cara. Então, assim, eu sou muito apaixonado pelo universo do game. Eu sou daqueles caras que ficam encostando o copo pra ver o que tá acontecendo. O que o cara da colisão mexeu? Se o dedo tá entrando na parede, se o cabelo tá bom. Então, eu sou daqueles caras que ficam colhendo tudo. Não, eu acho que é legal ter essa conexão, né, cara? E é engraçado porque, assim, tem alguns dubladores que não necessariamente tem. Por exemplo, no God of War Ragnarok, a gente tem um grande Milton, né? Que faz o... Caramba, a cabecinha lá. Como é que chama a cabeça? Mime. O Mime. Até eu, ele olhou com uma desconfiança e falei, mas eu sei. Me apagou por um momento, me apagou o Mime, cara. É um personagem que só dorme, é Mime. O personagem é a Mimir. Mimir. É a LIA. Mas ele, o Milton, por exemplo, é um cara que veio aqui e falou abertamente, né, Auro, não sou, mas ele fez uma baita dublagem. Porque ele é um baita do ator. Porque ele é um baita do ator, né? Então, mas ter essa conexão com os videogames, de fato, dá a vocês um tipo de conhecimento que vai facilitar a série. E aí, eu vou te perguntar, o Milton é exceção ou caras como você é exceção? Por exemplo, conhecimento ou o cara que não tem conhecimento? Tem de tudo. Tem de tudo, né? Hoje tá bem misturado. Tá bem misturado, é. Porque a gente conversou com a galera aqui e eu fiquei com a sensação que a maioria não é tão ligado a games. Mas você falando agora, eu já... Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que assim, quando você vai dirigir a série, você tem que conhecer o produto 100%. Então, independentemente se você gosta ou não gosta, tem afinidade ou não, você tem que conhecer aquele produto. Então, eu acho que isso é unânime entre qualquer diretor que o cara tá trabalhando ali e sabe o que ele tá fazendo. Mas gostar de fato, viver aquilo de fato, aí é outra pira. E acho que aí o Fred é um cara que gosta muito. Eu gosto muito. Eu estudo games 24 horas, direto assim. Geralmente eu me agulho de cabeça. E isso, cara, eu acho que é pela história da dublagem, né? A dublagem lá atrás, quando ela vinha e tal, tipo, não era uma coisa que a galera ligava muito. A dublagem começou a ficar muito importante quando surgiram vídeos que os doadores ganharam cara. Os primeiros vídeos na internet eram do Ender, soltando Kamehameha, lá o Hermes, soltando metade de pé. Exatamente. Então, aí foi mudando, e aí foi mudando até como o público enxergava a dublagem e como ela foi sendo tratada. Hoje em dia, cara, você vai dirigir um anime, vai dirigir um coisa, você faz o que o Fred faz. Você pega a referência de tudo pra não sair nada errado. Antes, ah, puta, lá atrás, de repente, o cara não tinha essa informação pra pegar. Onde ele ia pegar? Não tinha internet. Não tinha internet. É? O cara não jogou ainda. O cara não jogou mais ainda. É, é. Não, é impressionante, assim, uma das dublagens mais incríveis que eu acho que tem, do Mauro Castro, é o Max Payne, o primeiro, né? Sempre faz. Ah, foi o primeiro. Acho que foi o primeiro. Ele foi, assim, um dos primórdios. E numa época que, assim, não tinha nenhuma cultura de dublagem aqui, nada, que Brasil era X no mapa mundial de dublagem. E eu lembro que ele falou que ele recebeu um arquivo, ele viu, ele, não, ele não veio aqui ainda, mas ele contou essa história pra mim em outro lugar. Ele poderia contar isso aqui. Ele recebeu um arquivo num zip, assim, num zip, num WinRAR, sabe, pra você abrir um arquivo. A tela verde. Nossa, assim, mas era qualquer coisa. Ele falava assim, olha, dubla em cima disso aqui, assim, não tinha equipamento direito na época, não tinha uma direção, mas um norte, né? Que ano foi isso, sabe? 2000, 2001. Eu não sei se não. Um mesinho dos anos 2000. Eu dublei 20 anos. Eu dublei World of Warcraft, os primeiros jogos de dublagem também. Ah, eu queria muito dublagem. World of Warcraft também. A raça dos gnomos, eu que faço. Eu jogo World of Warcraft desde 2005. Ah, legal. Muito dublagem pra caraca. Nossa, cara. Mas eu acho que, assim, o importante, pelo menos, é sempre colocar uma pessoa que esteja sabendo onde ela tá pisando. Exato, é. Aconteceu um caso muito legal. Assim, no Multiverso, né? Inclusive, a galera da Lion me colocou. Pra poder também dar uma clareada pra galera. Que muita gente, eles colocam muita gente que joga também pra dirigir lá também. E a Unidub também tá com essa cultura de colocar a galera e tal. Teve um caso muito específico, tutorial do Multiverso. Tem uma coisa chamada... Dois pra frente pra avançar. Aham. Eu falei... Mas no inglês tava Dash. Aí eu falei assim, vamos manter Dash. Aí eu mandei no grupo, expliquei pra eles. Aí eu falei assim, galera, não sei se vocês estão fazendo, mas o ideal é deixar Dash. Porque na linguagem, game, não é dois pra frente pra avançar. Dois pra frente, Dash, que é a esquiva. Sim. Então, assim, é uma coisa refinada que o gamer sabe. Pode mexer. Isso é religião. Se você botar dois pra frente e avançar, é Dash. É Dash. A gente fala Dash. É, e vai ficar esquisitaço, né? É, a pessoa não vai, é. E é um detalhe muito sutil. É. E nesse detalhe sutil, vocês encontraram... Você encontrou algumas situações assim no Hogwarts Legacy? Dessas especificidades pequenas, dessas pequenas coisas pra alterar, pra fazer sentido pro cara que tá jogando? É, em termos técnicos de linguagem de game, não. Porque não tinha tutorial, não tinha nada assim específico. O tutorial do jogo é assim mesmo, você... Alguma denominação técnica específica, né? Não tinha nada assim de estrefar, não tinha stealth, não tinha essas coisas. Era mais o nome das magias. Era mais o nome das magias, é. Mas eu tinha que ficar muito ligado, o que que tava acontecendo pra cada personagem, em que momento que ele tá. Claro. Se ele tava falando de perto, ele tava falando de longe, ou pra quem. Isso é extremamente necessário pra galera saber o que tá acontecendo. Tanto do dublador, né? Eu sempre procuro clarear pro dublador. O teu universo é esse, tá acontecendo isso, pra isso. É muito legal, né? É tipo trabalhar, cara, dublar um personagem, assim, quando você já é fã. Tipo assim, por exemplo. Harry Potter e os filmes, né? Fizeram um puta sucesso. Imagina a galera que foi dublar, sei lá, o Harry Potter 5. Depois já ser fã, já conhecer a franquia e participar da parada. Porque eu sempre costumo falar isso aqui. O que que vocês estão fazendo agora é uma parada muito importante, porque essa onda de jogos dublados, eles são eternos. Eles vão ficar eternizados aí pra galera. Igual filme. Igual filme. E é novo. É novo, né? É novo, assim, que na questão de se popularizar, o que vocês estão fazendo é muito novo. E é muito importante a gente ter o trabalho feito aqui no Brasil, né? É, e tá se tornando cultural. É. A ponto... Obrigatoriamente. É, a ponto da gente estranhar se não vem. Muita coisa. E é tão importante o trabalho ser bom justamente pro cliente lá fora entender que isso é uma coisa que o público quer aqui, né? E aí a gente, se a gente não faz bem, se não é uma coisa que tá bem feita, a gente fala assim, ah, puta, não tá dando certo, não precisa pagar pra fazer, né? Então é isso, assim. É o que vocês falaram. O dinheiro que eles gastam, o investimento que eles fazem no país, né? Sim. E, pô, é, pra você ver o tamanho dessa franquia Harry Potter, o tamanho da importância no Brasil. Sim. Se não viesse dublado, a gente ia estranhar, ia questionar, pô, caramba, só texto não vai ser suficiente pra esse jogo. Não, mas imagina você que não entende o idioma original, né? Você ter que... Um jogo que foi feito com o maior carinho do mundo, o cara modelou aquela parede com um risquinho. Todo visual. Todo visual. E você não entender a língua, você tem que ler um jogo que tem muito texto, que tem muita magia, muito tiro, você tem que ficar lendo ainda, você perde tanta coisa importante no jogo. É que nem a Sagrada Star Wars, cara. É. Sagrada Star Wars, o Jorge Lucas botou um robozinho consertando a parede lá atrás. E tem que estar lá no jogo. Tem que estar lá, né? Se não tiver. E se você estiver lendo a legenda, você não vai ver aquele trabalho. Caramba, o cara é um robozinho lá. É a referência pro fã. Exatamente. Exatamente. Se você falou isso, os detalhes de Hogwarts Legacy são... A gente soltou um comparativo. no Instagram do Flow Games, que ficou muito bacana, o trabalho da Fê, do Paulo, que a gente comparou os filmes, locações icônicas dos filmes, versus Hogwarts Legacy. Cara, tá absolutamente fiel, cara. Assim, foi... Trabalho dos... E o negócio se passa há mais de 100 anos antes, mas tá tudo ali. O pátio tá ali da entrada, a casa do Hagrid tá ali. A entrada pra Grifinória ali, redondinha, abre o quadro, abre a bolha redonda, tá ligado? Não, e pequenos easter eggs, assim, coisinhas que você vê dentro do castelo. Cara, tá... Ficou muito legal. Fã service. Muito. O cara que viu os livros e jogou, e viu todos os filmes, explorar Hogwarts, ele tá... Teve gente que falou assim, mas aquela torre não tava ali. É o Legado, isso foi há 300 mil anos atrás, cara. Exatamente. E teve obra, teve engenheiro. Ele que está no nome, inclusive. É, tá no nome. O Legado de Hogwarts. Deu pra ver, assim, o capricho que ele esteve com Hogwarts. Porque se você... Quando você sai da hora de... Ah, Hogsmeade também tá bem legal. Hogsmeade tá animal. Muito legal. A estação tá idêntica. A estação. Mas dá pra ver que eles capricharam mais nessas áreas, porque é o foco. É. O Hogwarts tem que estar impecável, porque a galera vai ver cada detalhe, desde os quadros se movendo, que é assustadoramente incrível, né? Os quadros se mexem lá. Eu adoro os quadros, né? É... A estrutura do castelo, a decoração, é impressionante. Agora, você imagina pra gente, até pro dublador, cara. Pois é. Eu ficava arrepiado toda hora, porque eles falavam onde eles estavam e conversavam sobre o ambiente. E eu só imaginava. Então, vocês só ficavam imaginando, né? Eu ficava arrepiado. Gente, eles estão em Hogsmeade. Caraca, salão... O salão principal com as velas. Como é que tá isso no jogo? Caraca, eu me arrepio. Eu também fico arrepiado. Eu também fico arrepiado.